É, às vezes eu troco a flor por um botox, eu já troquei o Dia das Mães por um botox. É, mas eu também já pedi um vale botox. É verdade. É verdade, uma bota nova. Claro, mas não, o botox é de praxe, assim, quando eu vejo que tô precisando e tem alguma data perto, vale botox. Ô, Kátia, mas eu pedi o Dia das Mães agora, eles não me deram? Pra me encorajar a fazer, não me deram?